Você quer começar a montagem de uma construção de um puxadinho de steel frame, mas não sabe necessariamente o que você precisa para executar ou para começar uma obra. Eu estou com tudo aqui para mostrar o que você vai precisar nesse momento. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso, há mais de 15 anos no mercado da construção a seco, já fiz obra de steel frame em todo lugar do Brasil. Nesse momento estou em Salvador, sou carioca, mas me mudei para cá, fugi para Bahia. Na casa da minha tia, porque nós vamos fazer uma varendinha de steel frame aqui, um puxadinho. Então você que sempre quis saber como é que faz um puxadinho de steel frame, eu vou mostrar. Se você não acompanhou os outros vídeos, recomendo que você volte nesse especial do Construindo em Steel Frame, ok? Para você poder ver certinho, tintim por tintim. Então vamos lá. Primeiro ponto. Você precisa ter as ferramentas. Que ferramentas a gente vai estar usando aqui? A gente vai estar usando uma parafusadeira com martelete, e até eu vou ver se esse martelete vai conseguir furar esse concreto, senão a gente vai ter que pegar um martelete potentezão mesmo, aquele puxadinho. Pancadão, mas por enquanto eu vou testar minha parafusadeira, que tem martelete também, vamos ver se dá certo. A gente vai ter uma esmerilhadeira, tá certo, essa aqui eu acabei de comprar da Skill, gente. Vamos ver se é boa, vamos testar. Essa aqui é nova, comprei na internet, mercado livre. Então uma esmerilhadeira, porque a gente vai trabalhar com perfil em vara, a gente não vai trabalhar com perfil engenheirado. A gente tem a chavezinha da esmerilhadeira que você precisa para tirar e botar o disco. Então, gente, isso aqui é fundamental, não pode perder. Os discos, e aqui ó, que legal. Eu comprei um disco da Bosch, alguns discos da Bosch que são mais caros, mas falam que são muito melhores e rendem mais. E comprei disco também da Norton. E uma dica para você que vai estar trabalhando com um steel frame, que não é engenheirado, é stick. Compra o disco que vem escrito aqui, ó, aço inox, que é para cortar aço inox. Aqui, ó, também, aço inox. Por quê? Esses discos daqui, eles cortam melhor os perfis de steel frame. Porque o perfil de steel frame, ele não é igual os perfis de aço normal, ele costuma ser um aço mais duro, parecido com aço inox. Então para render melhor, o ideal é você ter o disco de aço inox. Em seguida, o que a gente tem? Uma trena, isso aí. Tem uma trena, porque a gente vai ter que tirar a medida para cortar as coisas. A gente tem a manta asfáltica, que a gente vai usar para fazer a proteção do contato do cimento com o perfil de aço, porque a gente tem que proteger para não der oxidação, para não dar aquela reação química. E lembra, nosso aço galvanizado, se isolado, protegido do cimento, não corrói de jeito nenhum. Lembrando, a gente está em Salvador. Índice de salinidade é absurdo. Então vocês vão ver. Está vendo? A gente comprou uma manta asfáltica, alta adesiva, lado prateado e o outro é preto. Quando a gente estiver instalando, vocês vão ver melhor. Aquele lado com um lado gruda e o outro é prateado. É uma manta asfalça normal. Chumbador, tipo para bolche. A gente pegou aquele com a cabeça fixa, está vendo? Vem a ruelinha, a jaqueta, que isso aqui é o que abre, é o expansor, e o cone, tá? Essa obra dava para fazer com um esfumador de 5,16 avos, mas na loja só tinha de 3,8 avos. Então a gente usou o que tinha. É um patucão, né, gente? Isso aqui é um patucão. Pode bater o que for, que esse negócio vai ficar. E por último, né? O que a gente tem? A gente tem os nossos... Parafusos de steel frame. A gente vai estar usando parafuso 4,8 por 19, ponta broca, com ranhuras atrás da cabeça. Quando eu fui lá na Jeep Center pegar todos os materiais, eu mostrei para você. Além disso, a gente vai trabalhando com montantes e guias, que estão ali atrás, daqui a pouco vocês vão ver, que a gente vai estar utilizando. Caso fosse perfil engenharado, seria tudo montante. Mas nesse caso, a gente vai trabalhar com guias. E muito importante, isso aqui é fundamental você ter. Canetinhas para fazer as marcações dos furos recortes que a gente tem. Lembrando, não é engenharado, é em vara. Então você precisa fazer marcação em todos os perfis. Uma lista de cortes de todos os perfis, que exatamente é essa primeira etapa que a gente vai fazer. Então eu sei, né, quantos perfis eu preciso ter, qual o tamanho de cada um deles. Tudo isso daqui tem que vir num projetinho que você faz. E essa lista de cortes é fundamental para te trazer otimização no material. Por último... Oi, Jô vai estar aqui ajudando a gente. Eita, maravilha. Aqui vai botar todo mundo trabalhar. Na casa da tia, né? Normal, tem que ser assim. Vocês vão ver. Vai passar um monte de gente aqui, vai todo mundo. A pessoa está passando... Opa, bota um parafuso aqui. Vocês vão ver como é que vai ser. E aí, o que vocês têm que ter também que eu estou pegando aqui para você? Vocês têm que ter o projetinho. Eu não imprimi o projeto, eu botei no tablet, né? Eu botei no meu iPad. Mas eu acho mais fácil. Por quê, gente? Obra de steel frame é muito papel o tempo todo. Né? E às vezes eu prefiro ter aqui para estar fazendo. Mas caso você não tenha, você vai imprimindo. E aí a gente tem o caderno de montagem que tem o desenho de todas as peças. Por quê? Eu vou cortando, identificando as peças. Tá vendo? Vou cortando, identificando as peças para depois ir montando. Caso fosse engenheirada, elas já iam vir todas cortadas. Eu ia usar o caderno de montagem só para encaixar parafusar. Agora, como eu invara, a gente tem que cortar, marcar e furar. Dá um pouco mais de trabalho. Um pouco, bastante, viu? Mas era o que dava para fazer. Então, acontece, né? Fica ligado, porque nesse especial eu vou estar mostrando para vocês tim-tim por tim-tim como vai estar esse andamento daqui do puxadinho da nossa varanda, da Tia Dulce. E você vai entender como é que você pode fazer um puxadinho de estilo para não ser nenhum dor de cabeça. A gente falou sobre preço, a gente falou sobre projeto, a gente falou sobre compras, material, a gente falou sobre muito mais. Se você quiser acompanhar todo esse especial, não deixa de se inscrever no canal aqui embaixo. Ativar o sininho, aquele lembrete, plim, plim, plim. E deixar aquela curtida do vídeo se você gostou do que a gente está fazendo. Grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.